Olá pessoal, você já viu aqui no nosso canal sobre micro e macronutrientes, já aprendeu sobre a lei do mínimo mas hoje eu vou te mostrar quando você não vai adubar as suas plantas. Mas antes, roda a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Everton e hoje no nosso Papo Verde, dando sequência à série sobre adubação eu vou estar falando para vocês quando não devemos adubar as nossas plantas. É, isso é muito importante, mais importante do que saber quando adubar, quando fornecer adubos para as nossas plantas conhecer quando nós não devemos fazer esse procedimento, quando não fornecer adubos é importantíssimo, porque do contrário, você pode estar desperdiçando até mesmo dinheiro jogando dinheiro fora, fornecendo algo que a sua planta não vai ter condições de adubar. Dica número 1 de quando não adubar a sua planta, durante a floração. Isso mesmo, durante a floração. Muitas vezes quando uma planta floresce, vem na mente da gente, poxa, agora eu vou redobrar os cuidados sobre essa planta agora que eu vou comprar um adubo, fornecer adubação correta e vou me dedicar mais a ela. Não! Isso é muito pelo contrário, é errado isso. Quando a sua planta está florida, ela floresceu, você entenda é o momento dela ali de receber o polinizador, de ter aquele contato ali com as abelhas, com insetos que vão polinizar e vão formar ali da sequência a vida daquela planta, das sementes e das frutas, enfim. Antes disso, ela se preparou toda para essa floração, então assim, todo esse período que antecedeu a floração foi onde que ela demandou, onde que ela demanda de adubação, uma adubação correta. Então, claro, você percebe isso quando você tem ali uma planta ornamental, enfim, que seja até uma frutífera mas que não floresce, você pensa, não, tem algo errado, precisa de adubação. E é justamente esse o pensamento, você tem que fornecer antes. Se você quer uma floração, se você quer ver sua planta florida, bonita, fornecer antes adubação. Porque quando ela flore, ali é aquele momento que ela descansa para um outro ciclo, um outro processo e ela não vai estar ali efetivamente absorvendo esses nutrientes. Pessoal, então a dica número dois de quando não adubar as suas plantas. imediatamente após plantio, replantio ou reinvasamento. Por que que você não deve fornecer de imediato adubação nesse período? Porque logo após você fazer um plantio ou replantio, você vai agredir ali durante esse processo as raízes das suas plantas. Por mais que você tenha cuidado, né, só de você tirar de um lugar que ela esteja plantada para colocar em outro, a planta vai demorar um tempo até ela se adaptar ao substrato, se adaptar ao novo ambiente ali, para que ela possa estar se recuperando e então que ela possa estar absorvendo esses nutrientes. Então assim, você vai preparar ali o seu substrato e você já querer colocar ali adubo no meio daquele substrato, isso é um equívoco. Por mais que ela venha lá na frente absorver esses nutrientes, principalmente se forem adubos sintéticos, porque os adubos sintéticos, eles são muito voláteis, eles se perdem muito rápido. Então, se você colocar ali um adubo orgânico, um esterco, até que vai dar talvez o tempo dela se recuperar depois e ainda absorver esse nutriente, né, se valer daquela adubação orgânica. Mas os sintéticos, que são mais voláteis e são até mais caros, né, isso representa até mesmo um prejuízo para você. Se você ficar ali e for fornecer essa adubação imediatamente após fazer esse replantio, a sua planta não vai estar em condições de absorver esses nutrientes. Isso é importante você saber. Mesmo adubação foliar, as raízes agrediram, mas posso fazer uma adubação foliar? Pode! Mas nesse período de adaptação, ela também reduz o seu metabolismo, né, então ela vai estar em processo de adaptação. Tenha paciência, espere ela se adaptar e depois você começa novamente a sua adubação. Dica número 3. Não adubar durante as chuvas. Isso aí, principalmente durante as chuvas torrenciais, aquelas chuvas de verão, chuvas mais fortes, né, mais pesadas. Por quê? As chuvas, elas aumentam muito o processo de lixiviação. lixiviação, é a perda ali de nutrientes pelo fundo do vaso, né. Essas chuvas, elas, você não tem como ter o controle, assim como você tem o controle da rega, né, com o regador ou com a mangueira na hora que você faz a sua rega. As chuvas, elas vêm numa intensidade, você nem sabe quanto que vai chover ou quando aquela chuva vai acabar. Então, assim, você viu que vai chover, procure já cessar, assim, ah, eu ia adubar minha planta, hoje tava dando aqui, deu um período aqui de 3 meses já que eu fiz a minha adubação, marquei minha adubação, eu vou fazer hoje. Mas você viu que vai chover, interrompe o processo, não faça. Porque assim que vier essa chuva, vai levar boa parte desse material, desses nutrientes embora. Principalmente, como eu disse, principalmente o adubo sintético, que é um adubo que ele é muito volátil, muitos deles solúveis em água. Então, essa chuva torrencial, principalmente, vai levar muito material, muito nutriente embora e prejudicar a sua adubação. Mas, detalhe, não se engane, eu não tô falando aqui que a planta, você adubando, não deve fornecer água à planta, não é diferente. Você vai fornecer uma rega, inclusive, né, é até uma coisa que as plantas necessitam. Você, quando faz adubação, você tem que regar, porque nenhuma planta absorve nutrientes sem água. Esses nutrientes, eles vão pra planta através de osmose, né, um processo químico através da água. Então, ela precisa de água. O que você não vai fazer é adubar durante as chuvas. Pessoal, esses foram os três pontos, né, não adubar durante a floração, não adubar após reinvasamentos, após você mexer nas raízes das suas plantas e não adubar em período chuvoso, período de chuvas muito fortes, chuvas torrenciais. Você entendendo esse processo, por que que você não deve adubar nesses períodos, é muito importante, porque muitas vezes você até faz um cronograma de adubação. Ah, adubei agora, vou adubar daqui a tantos meses, né. Geralmente um descanso é de seis em seis meses pra você adubar. Mas muita gente, às vezes, ainda aduba durante um período de floração da planta. Aduba em períodos, assim, logo após fazer um reinvasamento, eu vejo gente colocando adubo ali junto ao substrato. Então, entenda que você fazendo isso, você vai otimizar o seu adubo, a sua adubação e vai ficar bem melhor aí o seu trabalho, o resultado pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí fazendo uma série de sequência de vídeos relacionados à adubação. Então, hoje você aprendeu quando não adubar as suas plantas. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Não deixa de curtir nossos vídeos, de compartilhar nas suas redes sociais e nos seguir também no Instagram, no Facebook também, através do grupo Papo Verde. Procura lá, nos acompanhe também. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.